Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos ao canal Misturado com o Coletivo. Tudo bem? Meu nome é Roberto Carvalho. Hoje eu vou trazer o vídeo que vai também gerar repercussão nas redes sociais, como está escrito aqui em cima, ó, qual que é o nome, qual que é o título do vídeo? O título do vídeo é, qual será o futuro do Facebook? Vou falar de outras mídias também, sociais, TikTok, Kawai, Instagram, um monte de mídia, o que será que vai acontecer? Eu fico imaginando, mas antes de mais nada, se você estiver passando aqui por um acaso nesse canal, dê alguns minutinhos, cara, por gentileza, não custa nada, aperte o sininho de notificação, se inscreva no canal, deixe seus comentários, dê a sua opinião, o que será do Facebook de agora em diante, já que está vindo uma nova modalidade de você poder postar os seus vídeos através das redes sociais, não somente pelo canal do YouTube, não compartilhar somente no Facebook, outras maneiras, o WhatsApp, tem um monte de mídia, mas antes de mais nada, por gentileza, se inscreva nesse canal, esse canal tem uma missão que é chegar a mil inscritos e quatro mil horas de visualizações, para a gente ter uma meta aqui para todos os inscritos, para todo mundo que estiver fazendo parte dessa família, desse canal misturado com o coletivo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Facebook, né? Vamos dando continuidade já nesse diálogo. Gostaria de falar também que é o seguinte, meus vídeos, assim, eu não tenho edição, certo? As edições que vai ter, vai ser edições muito, muito fraquinhas, muitas, né? Não vai ser aquelas grandes edições. Bom, vamos lá, lembrar, Facebook, vamos lembrar que ano foi criado o Facebook, né, gente? Cara, o tamanho dessa plataforma, chamada Facebook, que passou, né, tanto tempo, como uma plataforma que é milionária, ela está interligada com vários outros grupos, né? E é, por que a gente está abordando o Facebook? Porque talvez o Facebook seja um dos mais atingidos. E aí tem toda uma explicação, toda uma lógica, né? Por que o Facebook, por que você está colocando isso, camarada? E é, talvez eu esteja, não é nem para uma questão de estar certo ou estar errado, mas é, talvez seja até um feedback aí para o Facebook começar a analisar, né? Mas, alguns métodos deles aí, né? E, assim, eu tenho o Facebook também, viu, gente? Mas eu, sinceramente, eu estou meio que me afastando do Facebook. O Facebook hoje virou um negócio muito desagradável, né? Muito politizado, né? Então, muita briga, muita discórdia. E, assim, discórdia, às vezes, fundada em cima de... De nenhuma prova, nem prova científica, nem nada, entendeu? Então, eu estou correndo disso. Eu gostava mais antes. Mas, vamos lá, falar um pouquinho sobre o Facebook, né? Ei, telefone. Vamos lá. Sem corte, né? Então, o Facebook é o seguinte. O Facebook... Lembrando que tudo que eu fiz aqui foi uma pesquisa superficial, entendeu, gente? Não me aprofundei, não. Se eu vou se aprofundar em cada um do que eu vou falar aqui, eu vou ter que ficar, ó, dias, né? É só para a gente passar aqui um tempinho aqui. E vamos... Depois, um pouquinho mais adiante, vocês vão entender melhor esse vídeo. Ó, o Facebook foi fundado... Estou com a cola aqui. Estou aproveitando o notebook para poder gravar isso aqui. Porque no celular fica meio ruim. Então, a fundação do Facebook, ela se deu no dia 4 de fevereiro de 2004. Olha que interessante, né, gente? Como passa rápido, né, o tempo, né? Nem parece que os caras fundaram antes. Porque antes era o Orkut. O Orkut quebrou e veio o Facebook. Então, ele foi fundado. Muita gente deve saber que até brasileiros, né? Quando falam que tem que estudar o brasileiro, que brasileiro tem que ir para a NASA. É verdade, né? Brasileiro... Cara, tem muitos brasileiros destacando em várias áreas do mundo. Brasileiro... Se desse mais oportunidade para a gente... Imagina quantos talentos a gente tem perdido por esse Brasil, né, cara? Quantas pessoas boas, inteligentes, capazes de estar ajudando não só esse país, mas estar ajudando ao seu irmão, ao próximo ali do lado, né? Desenvolvendo o nosso país mesmo. Mas, infelizmente, são poucos que têm oportunidade, né? E um dos brasileiros teve essa oportunidade. Foi um dos... Ajudou a fundar a... No Facebook. Então, ele foi lá em 2004, né? E hoje... E olha só. E aqui a gente tem aqui ela como uma das empresas mais lucrativas, né? Dos últimos tempos. Ela está ali entre as maiores. E quem é que está junto com o Facebook, cara? O Facebook tem muita gente integrando, né? São um grupo, né? O Monopólio, ela está aqui junto com o Instagram, o WhatsApp, né? E o Oculus VR, aqueles óculos de jogos virtuais. O Oculus, não digo que deu muita coisa não, mas... Eles nunca fazem nada para perder, né? Mas o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, cara... Os caras são imbatíveis, né? E aí, segundo a fonte aqui de um jornal... Eu já vou excluindo aqui para mim não perder aqui o... O fio da meada, né? Segundo fontes... Não é que a gente pesquisa aqui no Google, né? Que também está ali ligado também... Cadê eu tinha visto aqui? Em 2020... Em 2020, o Facebook teve uma receita... De aproximadamente aí... 700 bilhões de reais... Cara, é muito grande... É muita grana... Muita, é muita grana... Muita grana... Só que... Todo grande império, uma hora... Pode... Possa vir a ruir, né, cara? Possa vir a se desmontar, né? E o Facebook hoje está perdendo... Muita gente... E está perdendo gente para quem? Para o... TikTok... Né? E agora está sendo... Bem usado o TikTok, né, cara? O TikTok... O Kawai... Né? Eles estão crescendo demais... Muito... E... Vamos lá para a gente saber mais... Sobre... Essa empresa TikTok... Quando ela foi... Quando ela foi lançada... E é uma empresa nova... O TikTok... Foi lançado em setembro de 2016... Tem o nome das pessoas aqui... Tudo aqui... Mas eu não... Não vou me apegar a isso, tá? Então... Vamos dizer que é uma empresa nova... E quanto que está avaliada essa empresa hoje no mercado... E por que que as pessoas... Estão abandonando... Por exemplo... O Facebook... Para ir para o TikTok... E tal... E outras... É... Não é que o Facebook vai quebrar amanhã... Vai... Né? Vai deixar de existir... Mas se eles não começar... A se reinventar... Eles vão perder muita gente... Porque... Foi igual eu falei... O TikTok... O Kawai... A... É... Cripp... Cripp... Acho que é assim que fala... Sei lá... Elas estão atraindo muita gente... Muita gente... E... Hoje essa empresa... Ela está avaliada... Né? Assim... É... De 2020... Né? Essas pesquisas são de 2020... Olha só... Ela está... Está avaliada em 300... Bilhões... Se tiver certo aqui... Isso aqui da... Valor financeiro... De uma revista... Valor financeiro... Qualquer um pode pesquisar... Né? Mas ela está avaliada... Em 300... Bilhões... De reais... Já pensou? A TikTok... Está em 300... Bilhões... De reais... Cara... Avaliado... Na empresa deles... É muita grana... É muito dinheiro... Aí... Que... Aí... Né? Vamos falar aqui... Vamos... Falar aqui... Para o Facebook... A... O... O... TikTok... Ele está... Ele fez essa plataforma... Que é um pouquinho parecido com... Uma mistura de... De... Uma mistura de... Youtube... Com... Facebook... Mistura um pouquinho de cada ali... Bem pouquinho ali... E... Só que ela... Ela consegue dividir um pouco... Do seu lucro... Né? Ela está tirando aqui... As pessoas que estão lá no Facebook... Estão jogando lá para dentro do TikTok... Por quê? Porque as pessoas... Começam a fazer seus vídeos... Começam a postar... E começam a ter um retorno... É pequeno o retorno? Depende... Né? Tem pessoas que estão ganhando muita grana... Com isso... Tem que estão ganhando pouco... Porque depende de seguidores... Depende de compartilhar... De compartilhar os vídeos... De comentar... Né? E... Ela também tem algumas regras... Também que... Meio que dificulta... Ainda para quem está começando... Se eu não me engano... O TikTok... Para quem está começando... É... Você tem que ter no mínimo ali... Acho que... Mil pessoas te seguindo... Para você começar a gravar lives... E falar sobre o seu trabalho... Divulgar... E... Futuralmente... As pessoas vão usar... Essa plataforma... Para vendas... Como já está usando... Né? Inclusive... É uma nova modalidade chinesa... Se eu não me engano... É... De eles fazerem agora a live vendendo... Ah... Eu tenho aqui... Estou aqui... Né? Um exemplo... Né? Eu sou do canal aqui... Misturado com o coletivo... E tenho um celular para vender... Modelo tal... 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 Manda o código aqui... Que eu te vendo... Né? Para quem trabalha com um programa de afiliado... Né? Que faz... Essas vendas... Né? Então está usando já... Para quem já... Consegue fazer essas lives... Já consegue... Ter algum resultado... Com seus seguidores... Que vão achando bacana... Porque... Todo mundo acaba se identificando... Com alguém... Né? Igual... Por exemplo... Estou passando esse vídeo aqui... Estou pedindo... Cara... Para as pessoas... Aqui... Vim junto... Para somar... Para a gente... Fazer uma revolução... Aqui no YouTube... Vai ser legal... Né? Um... Um canal diferente... Vai... Só que para isso... Tem que chegar mil pessoas... Tem que... Cara... Tem... É todo um trabalho... Nem todo mundo quer vir... Seguir... Entendeu? E no TikTok também... A gente... Para você conseguir os mil... É muito difícil... Aí tem que ir lá... Me segue... Que eu te sigo de volta... Né? Tem isso também... Não só no TikTok... Mas no Kawai... E em outras... Plataformas que sejam dessa mesma maneira... Me segue... Que eu sigo de volta... E... Mas assim... Nem todo mundo... Vai seguir... Tem gente que fica chateada... Porque você não consegue comentar... Cara... Você passou de... 50 pessoas... Gente... Vamos ser sinceros... No TikTok... Não é... Não é igual lá... Por exemplo... No Facebook lá... Que você coloca uma mensagem... E fica para todo mundo... Né? Todo mundo vai lá e lê... E pá... Beleza... Curte... Fica tranquilo... Você vai lá e dá uma curtida... Mas tem pessoas que estão chateadas... Porque você não consegue responder... Cara... Passou de 50 pessoas... Cara... Você já não consegue responder todo mundo... Imagina que tem mil... Duas mil... Três mil pessoas... Você consegue até curtir o vídeo... Tal... Ali de um ou de outro... Né? Mas... É impossível... As pessoas sabem disso... Então... Não fiquem chateados... Não fiquem magoados por causa disso... Entendeu? Eu também falo também... Pô... Me segue aí no TikTok... Que eu te sigo de volta... Me segue aí no Kawai... Que eu te sigo de volta... E eu sigo mesmo... E tento dar o máximo de... De coraçãozinho... Que eu posso... Cara... Eu vejo lá... Eu tô sempre... Ó... Todos os vídeos... É muito difícil eu passar um vídeo... Sem dar um coração... Entendeu? Mas às vezes passa... E as pessoas não devem ficar chateadas por causa disso... Né? E... Então essa plataforma... O TikTok... Hoje... Tá atraindo muita gente lá do Facebook... Tá arrancando muita gente de lá... Por quê? Porque tem... Né? Não é só você interagir com a página ali... Com seus amigos... Mas tem a questão... Financeira... Né? Que ela te dá um retorno... Ela te dá parte do lucro... Ali... Entendeu? As pessoas vão lá... Te ajudam... Você vai vendo vídeo e tal... E você ganha... É pouco? É... Foi igual eu falei... Tem uns que ganham pouquinho... Eu mesmo... Já tirei várias... Várias vezes do TikTok aí... De cinco reais... Várias... Né? Eu tiro... Minha esposa tira... Minha filha tira... Então é... É pouquinho... É... Mas... Caraca... Eu tô ganhando mais onde? Eu tô ganhando mais aqui no TikTok... No Kawai... Ou lá no Facebook... Onde eu fico lá... Brigando lá... Tentando trazer... Uma solução de paz... E harmonia para as pessoas lá... E as pessoas não estão nem aí... Entendeu? Fico falando um monte de besteira... Ou é melhor eu ficar aqui... Né? No YouTube... Gravando vídeo... E conversando com meus amigos lá do TikTok... Curtindo os vídeos dele... Dando risada... E do Kawai... Então é melhor eu ficar por aqui... Né? Cara... Eu tô abandonando o Facebook... Né? Tanto pela questão que... Que tá tendo lá dentro... Hoje... Né? E nem todo mundo que tá no Facebook lá... Cara... Tá... Tá nem aí pra você... Entendeu? Não tá... Não quer nem te ouvir... Não... As pessoas nem compartilham... E tal... Né? Não tá nem aí... E aqui... Pelo menos... Me segue que eu te sigo de volta... Curte o meu vídeo que eu curto o seu... Pelo menos... Tá dando algum retorno... É legal... Entendeu? Alguém tá ganhando alguma coisinha com isso... Né? Uns ganham bem... Outros não ganham nada... Mas... Assim... Não ganha nada... É difícil não ganhar nada... Você assistir vídeo lá... E gravar um... Dois segundos lá de vídeo... Lá pro... É... Não basta até um minuto... Se não me engano... De vídeo... Né? Tirando as lives... No TikTok... É... Você já começa a ganhar alguma coisa... É pouquinho... Mas é cinco reais... Foi igual eu falei no vídeo anterior... Cara... Cinco reais... Pra um pai de família... Pra uma mãe de família... Cara... Ajuda muito... Então o Facebook... Eu acho que o Facebook... Ele tá caminhando pro abismo... Cara... Entendeu? A gente vai ver isso futuramente... Apesar de ser uma empresa muito grande... Né? De ter um suporte muito grande... Né? De ter uma estrutura muito grande... São bilionários... Mas... Só que... O que que eles têm a oferecer? Né? Por mais que eles tenham... Várias plataformas... Lá dentro do próprio... Proprio Facebook... Né? Que é de vendas... Tal... Isso... Aquilo... Outro... Mas eu acho que tá perdendo espaço... Eu... Acredito... Porque é só a gente ver... Essa empresa aqui... Em 2016... Já tá com 300 bilhões de lucro... E dividindo o lucro com as pessoas... Um pouquinho... Né? Então vamos lá... Então já que a gente viu esse aqui... O TikTok... A gente viu... Agora vamos... Para o Kawai... Né? Agora vamos aqui para o Kawai... O Kawai... O Kawai é o seguinte... É uma empresa que foi... Fundada em... Fundação... Março de 2011... Né? Também numa empresa tão... Antiga assim... É... É... O valor dela de mercado hoje... Hoje... Né? Em 2021... É o que tá falando aqui... Né? Ela é estimada... Estimada em... 220 bilhões... De dólar... Né? Então... Estou falando em dólar aqui... Né? Nada de real não... Cara... Olha o tamanho disso... Né? O Kawai... E vamos lembrar... Que é o seguinte... O Kawai... No meu ponto de vista... O Kawai... Não era tão visto assim... Só que o Kawai... Agora... Agora vamos falar do Kawai... E vamos comparar... A... Aos outros... Né? Ao TikTok... O Kawai... Hoje... Ele tá vindo com uma força... Enorme... Muito grande... Olha só... O TikTok... O valor lá... Aproximadamente... É de 300... Bilhões... Né? Esse é de 220 bilhões... Só que... Qual que é a diferença do Kawai... Para o TikTok? O Kawai... Cara... Ele consegue distribuir mais prêmios... Pelo menos nesse momento... Né? Não sei... Futuramente... Como vai ser... Mas nesse momento... Ele... Ele tá dando muito mais chance... É muito mais fácil... Você... Ganhar uma grana ali... Entendeu? Ganhar um dinheiro... E geralmente quem tá no TikTok... Tá no Kawai... E tá em outros... Cara... E é... É incrível... Como eles conseguem distribuir o dinheiro... Peguei várias vezes... Dinheiro... Ah... Foi uma fortuna... Não... Não foi fortuna... Né? Se... É uma troca... E eu acho que é isso... Eu acho que essa troca é importante... Né? E dentro dessa plataforma... Da mesma forma do TikTok... Tem pessoas que ficam... Chateadas... Pô... As pessoas não seguem... Não comentam meus vídeos... Cara... Já falei... Passou de 50... É difícil pra gente... Só se você ficar o dia todo... Aí se você ganhar uma grana... Bacana... Vamos dizer... Ah... Eu tô tirando aqui... 100 reais por dia no TikTok... Cara... Você tira 8 horas do seu dia... Só pra poder mexer nisso... Mandar mensagem... Tal... Compartilhar... Tal... E ficar revendo os vídeos ali... Firmeza... Né? Já tá de bom tamanho... Agora acho que... Não dá, né? Você ganhar ali... Tipo 5 reais... Você ficar horas... E horas... E horas... E horas... E horas... Cara... É difícil... Não tem retorno, gente... Mas mesmo assim... Essas plataformas ainda são as melhores... Porque ela ainda te dá... Alguma coisa em troca, né? Ela te consegue... Pagar... Um pouquinho do lucro dela... Ela vai distribuindo ali... Pra todo mundo ali... Olha só, né? Cara... E o Facebook... É uma empresa tão rica... Milionária... Não te dá nada... Entendeu? Pelo contrário... Ela usa os seus conteúdos... Usa tudo que você coloca ali... Pra chamar mais gente... Pra pessoas entrando... E no final... Você ganha o quê com isso? Nada... Só confusão, né? Ultimamente é só confusão... Então... O Kawaii... É muito interessante... O Kawaii... TikTok... Então... Pode ver, né? Também é mais uma empresa... Também que veio da China, né? O Facebook... Todo mundo sabe que é americano... O Kawaii... O Kawaii da China... O TikTok também... Fundado aí... Então... No meio de crise... Também, viu gente? É muito interessante... E é muito interessante... Eu gosto... Tô gostando... Pena que no início... A gente só consegue colocar lá... Um minuto de vídeo... Não dá nem pra gente... Oh, e aí e tal... E outra coisa também... Que eu acho muito interessante... Nesses aplicativos... Tanto do Kawaii... Quanto do TikTok... Cara... Como que o nosso povo é criativo... Cara... Eu fico... Eu gostaria de ser assim... Eu não consigo ser, cara... Eu... Cada um tem a sua personalidade... Seu jeito... Né? O meu jeito é esse... É tentar conversar... Né? Mas as pessoas... Tem pessoas... Cara... São super engraçadas... Cara... Como a gente tem pessoas engraçadas nesse país... Ele pega um vídeo ali... E faz... E viraliza esse vídeo... Do Kawaii... Do TikTok... Cara... Como que eles conseguem ser... Né? Assim... Tipo... Que maravilha... Se todo mundo fosse daquela maneira... Sempre alegre... Sorridente... Brincalhona... Né? E... E a gente vê de monte... Cara... Surgindo talentos aí... Pra tudo quanto é lado... Cara... Né? Tem gente aí que... Que começou... Do nada... Já tá... Já tá em programas de televisão... De televisão... Milhões de seguidores... Cara... Parabéns... Acho que todo mundo... É merecedor... Se... Se... Se eu não conseguir ainda... Se você não conseguiu ainda... Cara... Paciência... Tenha calma... Vamos... Vamos acreditar... É... Pra todo mundo existe um público-alvo... De repente... A gente encontra o nosso aí... Né? São milhares de gente... Né? Milhares de pessoas... Usando esses aplicativos... Tanto o TikTok... Quanto o Kawaii... Né? São milhares de pessoas... Aqui no YouTube também... Então uma hora a gente vai encontrar os nossos... A gente se identifica... As pessoas começam a gostar... A gente começa a fazer um conteúdo melhor... Melhora... O nosso conteúdo... Né? Mas... É paciência... Fazer o quê? Tudo vem na hora que... Já quiser... Cara... Nada vem antes... Nada vem depois... Entendeu? É... Voltando aqui... Falando novamente sobre o vídeo... Eu... Esse meu canal esteve desativado durante muito tempo... Resolvi ressuscitá-lo... Porque... Através de um sonho... Nasceu uma ideia aqui... Eu falei... Pô... Eu preciso fazer isso... Eu vou tentar... Pelo menos... Né? Eu vou aqui... Estar me mostrando... Para as pessoas... Né? Eu só não vou revelar o que é ainda... Mas... No dia que acontecer... E for revelado... As pessoas vão falar... Caramba... Aí sim... Aí pode ser que... Que estore de... De tantas pessoas... E eu não sou um cara engraçado... Eu não estou aqui... Né? E cada um consegue ser aquilo que é... De pessoas que contam piada... Tal... Fazer as pessoas se divertirem... Eu não... Não sou dessa maneira... É o meu negócio é escutar um reggae... E tal... Tem uma... Uma outra linha de pensamento... Né? Diferente de uma grande maioria... Eu me preocupo com muitas coisas... Com alguns... Muitos problemas sociais que acontecem... Dentro do nosso país... Que está acontecendo principalmente... Principalmente agora... Então eu... Eu... Eu meio que sinto a dor das pessoas... Então eu fico meio que... Que assim... Isolado... Entendeu? Tentando... Achar uma maneira de ajudar... Cara... Então é... Por esse motivo... Eu recriei esse canal... Revivei ele... Para tentar achar uma maneira aqui... De juntos... Tentar... Ajudar essas pessoas... E muito mais... E cara... Eu queria ajudar o mundo... Mas infelizmente... Eu ainda não consigo me ajudar... E a única maneira de se ajudar... É quando você tem o coletivo junto... Quando todo mundo fala... Não... Vamos lá... Não custa nada... Não vai custar nada... A gente tem que estar... E eu... Eu achei muito interessante... Cara... E eu... Estou aqui mais uma vez... Vou elogiar mais uma vez... O Kawai... O Tik Tok... Por sua... Por esse meio de eles... De eles estão fazendo... Nem que seja pouquinho... Nem para que seja iniciante... Está começando agora... Né... Que está ganhando seus 5 reais... Cara... Está de parabéns... Nenhum... O outro deu nada... Né... As pessoas... Ah... Mas olha só... O faturamento dos caras... São de 220 bilhões... Né... Mas cara... Tem gente ganhando 5 reais... Foi o que eu falei... É pouco... É... Mas está ganhando... Agora é outra plataforma... Que é 700... Né... Se eu não me engano... Que eu falei no início do vídeo... Né... 700 bilhões lá... E não te dá 1 real... Hã... Não dá 1 real de troca... Para as pessoas... E aqui a gente... Pelo menos a gente se diverte... Né... Dá risada... Tudo mais... Então é... Então esses dois... O aplicativo... Para mim... Assim... Está válido... Está valendo... Cara... Não vou continuar com eles... Né... Vou continuar seguindo... Sou iniciante... Sou novo aqui também... Nessa plataforma... Né... Bom... Agora vamos para um outro aplicativo... Agora vamos falar um aplicativo aqui... Que é pouco conhecido... Está chegando agora... E na verdade... Eu fui pesquisar a respeito dele... Eu tenho abaixado no meu celular... Né... Vou mostrar aqui para vocês... Aqui que eu tenho ele... Cara... Mas é... Só que eu não sei a origem... Tentei procurar a origem... Desse... Desse aplicativo... Vamos ver se consigo mostrar aqui... Aqui a luminosidade... É exatamente... Este aqui... Ó... Que tem tipo um olhinho... Está vendo? E esses jogos aí... É aquele que eu falei no vídeo anterior... Que eu estou fazendo os testes... Que não paga ninguém... É... Aqui ó... Vocês viram aí... Aí né... Esse aplicativo... Esse é o tal de... Clip Clap... Clip Claps... E aí... O que que ele faz aqui? Ele te paga em dólar... Ele é basicamente... A mesma coisa... Ó... Vou mostrar aqui para vocês aqui... Mas antes de mostrar... Vou falar o seguinte... Esse aplicativo também aqui... Eu estou fazendo um teste com ele... Né... Tem umas funções muito bacanas... Nesse aplicativo... Nesse... É... Aplicativo... O app... Você abaixa no Play Store... Eu não vou passar link para vocês... Eu sempre falei desde o começo... Não vou passar link meu de filiado nenhum... Porque o intuito desse vídeo meu aqui... Não é vender nada... Nem te oferecer nada assim... O intuito desse... Desse... Meu canal... Quer dizer... Do canal... Misturado com coletivo... É algo bem maior... Né... E é... O coletivo... Não é para mim... Quando a gente fala para o coletivo... Né... Então a gente vai colocar mais pessoas... Nesse trem aqui ainda... Né... Então é o seguinte... E aí ele paga em dólar... Só que... Do TikTok... E do Kawai... Eu já resgatei... Várias vezes de 5 reais... De 5... De 10... Né... Já resgatei várias vezes... Acho que eu e centenas de pessoas... Tem pessoas que eu vi... Que fizeram vídeo aí... Que falou que não... Ah... Vou excluir essa conta... E tal... Né... É... Que não paga nada... Ó gente... Eu vou dar uma outra dica... É... Procure ver... Né... É... Vídeos no YouTube... Pesquise também... Porque as vezes a gente entra... Na plataforma dessa... E a gente vai chegar lá... Já entra e já... Acho que é só fazer isso... Isso... E já tá tudo certo... E sendo que na verdade... Tem um monte de coisas... É... Que a gente deixa... Deixa de... É... Que a gente não faz... Né... E acaba dando problema... Na hora de você... Ganhar... Seu dinheiro... Nem que seja só 5 reais... Entendeu... Então se você tiver dúvida... É... Uma dica aqui... Tá... Como receber dinheiro do TikTok... É... Como ganhar dinheiro com o TikTok... Como ganhar dinheiro com o Kawai... Cara... Vai no YouTube... Né... E pesquise... No YouTube... Vai ter vários YouTubers... Né... Falando... Como fazer isso... Como você configurar sua conta... Como você passar sua conta... Para uma conta profissional... Cara... Eu fiz isso... Entendeu... Então quando você tiver uma pergunta... Você pergunta e vai no YouTube... Porque lá no YouTube... Você vai encontrar vários YouTubers... Que vai te dar aula... Ah... Você ficou... Não achou muito confiável... Viu outro vídeo... Outro cara... Cara... E se você gostar... Né... Não custa nada... Ó... Dá um like pro cara... Entendeu... Você já tá assistindo o vídeo... Já tá... Já... Ó... Parabéns pra você... Tá assistindo o vídeo lá... E... Se você der o like... Melhor ainda... Entendeu... Se você quiser seguir o cara... Aí fica... Ao seu critério... Né... Mas eu geralmente... Eu vou assim... Eu vou lá... Assisto o vídeo... Dá um like... Gostei e tal... Beleza... Assisti o vídeo... Dá um like... Né... Agora só se realmente... O vídeo não tiver nada... Nada a ver com o que eu imagino... Aí eu não... Não vou dar like e tal... Eu vou curtir... Mas geralmente... Eu... Já vou direcionar... E por que você tem que... Se você tiver alguma dificuldade... Você tem que ir no YouTube... Porque lá eles vão te ensinar... Vai ter vídeo específico... Só falando... Do Kawaii... Só falando do TikTok... Só falando de algumas plataformas... E lá também eles vão te oferecer... Também os links deles e tal... Né... Não é o caso desse canal aqui... Misturado com coletivo... Misturado com coletivo aqui... Não tá pra vender... Né... Pra oferecer link pra ninguém... Né... Pois bem... Então esse Kip Kip daqui... Eu ainda não retirei nem os centavos... Dele... Não consegui retirar... Porque primeiro é o seguinte... Ele te dá... Uma opção de 10 centavos de dólar... Pra você sacar... Você pode fazer a... Chegou a 10 centavos... Você vai lá e tira... Mas pô... 10 centavos de dólar... É... Dá muito pouco... Né... Cara... Então é... Eu achei que não vale a pena... Então agora eu tô aqui... Eu vou mostrar pra vocês... Né... E aí ele saca pela conta Paypal... Então como eu nunca tirei nem 10 centavos... Eu não queria nem fazer o teste de 10 centavos... Nem... Né... Eu falei... Ah... Vou chegar aqui... O que o valor depois chega a 10 dólar... 10 dólar... 15... 20... 30... 40... 50 dólar... Pô... 50 dólar... Não... Bom... Dá 200 e poucos reais... Né... É... 5... Né... Se eu colocar... 5 reais o dólar tá hoje... É só multiplicar... Né... Então quer dizer... Paga bem... Né... Mas... É difícil pra tirar o dinheiro... Gente... Pensa só num aplicativo difícil pra você chegar... No Tik Tok... No Kawai... Você rapidão... Você chega ali a 5 reais... Você saca... Né... Rapidinho... Puf... Dois palitos... Você tira o seu 5 reais ali... Mas aqui... Nesse... Nesse app aqui... É difícil... Então... E eu fui pesquisar... Né... Quem é o criador... Onde fez... Não achei nada... Não achei... Não sei... Não faço uma mínima ideia... De onde que veio... Pra onde que vai... Quem são os fundadores... Né... É... A única coisa que eu vi aqui... É que é... Com esse aplicativo... Com o Capris... É... Recentemente... O cara... Aí o cara falasse sobre ele... Não sei... Também não pesquisei... Não quis ir atrás também... Né... Pra saber quem... Na verdade... Assim... Eu fui atrás... Mas não consegui achar... Algo muito fácil... Então... Eu terei que entrar nos vídeos do YouTube... E... Ficar pesquisando horas... Pra saber quem é o fundador... Quem é os caras que desenvolveram... Né... Mas assim... Pelo menos no Wikipédia... No Wikipédia... Se você vai ali... Você acha sobre TikTok... Kawai... Facebook... Google... YouTube... Você acha todas essas informações... Sabe quem é o criador... De onde foi... Quem desenvolveu... Quanto tempo demorou... Quanto vale essa empresa... Já nesse aqui... Não... Esse é treta... Velho... Esse aqui... Você não acha muita informação... Não... Mas está aqui... Então... Eu vou te falar outras vantagens... Primeiro eu vou mostrar o valor... Né... Ó... Vai ter uns 50 centavos de dólar... 59 centavos de dólar... Se não me engano... Aí vai pra 4... Cara... Pra me chegar a 10... Vai demorar... Pra caramba... Vai ter que assistir vídeo... Ah... Mas ele tem outras opções... Tem... Tem outras opções... Tem opções de jogos... Tal... Né... Tem umas opções aqui de jogos... Vou colocar pra vocês verem... Em algumas opções de jogos dessas daí... Tem umas que você perde moeda... Então não é legal você não... Ir lá... Jogar não... Mas tem umas aqui... Por exemplo... Que você ganha umas moedinhas... Você joga ali... Ganha mais algumas moedinhas ali... Que é... O nome... Eu esqueci agora o nome das moedas... Deixa eu ver se o nome... É... Põe... Não é... É... Criptcoins... O nome da moeda... Cripto... Criptcoins... Criptcoins o nome da moeda... Deles, né... Que ele dá o nome da moeda... É bem parecido com esses jogos aí... Que a gente joga, joga, joga... Joga e não ganha nada... Mas ele... É... Ele aparece ali o valor... Eu nunca saquei nenhum centavo dele... É o que eu tô... Se alguém já tirou dinheiro... Deixa aqui nos comentários aqui e tal... Fala... Pô... Tirei o dinheiro e tal... Disse aí... Consegui tirar o valor... Eu mesmo não consegui tirar nada... Ainda, né... Porque também não tentei ainda... E também não cheguei o valor de 10 dólares, né... Quando chegar o valor de 10 dólares... Eu vou tirar... E eu posso gravar um vídeo... Falando... Ó... Tirei, gente... Fui lá... Tirei o... Né... E... Mas qual que é a vantagem dela... A vantagem dele... A vantagem dele é que é o seguinte... E aí... É legal... E... Essa parte eu gostei... É da mesma forma do TikTok e do Kawai... Qual que é a mesma... Quais a... É... Quase que parecido... Esse você consegue colocar... Postar vídeo... Do YouTube... Você coloca... Achou um vídeo legal do YouTube... Você copia o URL... E cola ali... No seu... Né... Ou seja... No seu perfil ali... Né... Dura tempo pra caramba... De uma... Duas horas... Agora... Eu não sei se... Né... Como eu ainda sou novo... Também sou meio iniciante... Também... Eu não sei se... Já de cara... Você consegue colocar... Uma hora... Duas horas... Assim de filme... Rolando... Mas eu já assisti filme por aqui... Né... E... E qual que é o legal... O legal... Que isso aqui também vai pro mundo todo... China... E bem capaz de ser até chinês... Mesmo também... Essa deve ser um aplicativo até chinês... Viu... Se brincar... Porque tem muito... Muito chinês aqui... Ou pra China... Ou pro Japão... Sei lá... Então é... Tem muitos orientais aqui no meio... Mas vai pro Brasil todo... E você... E tem um monte de gente que segue... Da mesma forma... Então a gente segue de volta também... Né... E curte os vídeos... Aí os vídeos que você vai assistindo... Você vai ganhando... Você ganha também as moedas... Pra você transformar... Em dinheiro... Né... E... Então o legal é isso aí... Você coloca um vídeo lá... Pra várias pessoas do... Do mundo todo... Né... Essa plataforma... Ainda tá sendo pouco... Pouco explorada aqui... Ainda no Brasil... É... A gente não vê que... Não vê os grandes youtubers... Por exemplo... Fazendo uso dela... Né... Essa é novidade... Pra quem tá assistindo aqui... O misturado no coletivo... É novidade... Entendeu... Entendeu? É... Não... Eu só não tô criando esperança aqui... Pra você sacar dinheiro... Entendeu? Mas assim... Eu falo porque... Eu uso ela... Pra poder impulsionar minhas... As minhas redes sociais... Por exemplo... Eu tenho uma página só de reggae... Quem gostar de reggae aí... Ó... Já curte... Que é a página... Made... Né... Ou Maide... Né... M-A-D-E... Made... In... Reggae... Né... Então é... Quem quiser... Quem gosta de um reggae... Vai lá... Curte também... Compartilha... Segue a página... Beleza... Mas então... E... Eu... Eu coloco muito vídeo meu... Pra lá... Que é ajuda... Me ajuda lá na página... Com esse vídeo aqui também... Que eu estou gravando pro YouTube... Ele também vai pra lá... Pra essa plataforma... Pro Creepy Caps... Pra poder me ajudar... A trazer mais pessoas... Pra gente poder chegar... A esses mil... Né... Escrito aqui no YouTube... Né... E... Agora... Vamos esperar... Vamos ver... Né... Se eu conseguir... Né... Sacar alguma coisa ali... Eu vou mostrar pra vocês... Faço questão de mostrar pra vocês... É uma plataforma... Bacana... Eu gosto... Vocês tem bastante vídeo nela também... Ganha as moedas... Faça o joguinho ali... Faça as missão... Né... Vamos dizer assim... Pronto... Deixo ela de lado... Vou lá... Continuar no Tik Tok... No Kawai... E assim a gente vai seguindo... A... O nosso dia a dia... Né... É... Nas horas vagas... Lógico... Né... Obviamente... E... Mas é isso... Então... Eu gosto pra caramba deles... Vão passar vários vídeos... São vídeos curtos... Tem vídeo curto... Que eu... A pessoa também pode gravar os vídeos... Eu também gravo vídeo... Também coloco também lá... Você pode colocar seus vídeos... E seus vídeos vai sendo curtidos... E você vai ser transformado em moedas também... Que vai voltando pra sua carteira... Vamos dizer assim... Beleza... Agora... Eu acho que essa parte aí... Meio que concluiu... Né... Não... Ainda não... Agora vamos pra um dos maiores... Cara... Esse é o maior... Esse... Essa plataforma... Sem sombra de dúvida... É a maior... E melhor... Pra uma pessoa... Pô... Explodir em questão de dinheiro... Né... Mas... É difícil... É uma das mais difíceis que tem... Cara... É uma das mais difíceis... Eu acho que se eu for hoje... No Tik Tok... Por exemplo... O meu Facebook... É porque eu nem... Nem gosto... Assim... Nem é que eu não gosto... Né... Tipo assim... Eu parei mesmo... Na verdade eu parei... Mas... Se eu fosse lá... Seguindo... E... 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 Convidando pessoas... Convidando e tal... 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 Hoje eu teria... Muita gente... Lá no meu Facebook... Não... Eu teria 5... 6... 7 mil... Pessoas lá... Não... Acho que até 5 mil... Né... Depois eles começaram... Te dar um... Acho que meio que um corte ali... Né... Mas... É... Teria muita gente... Mas eu parei lá nos mil e pouco... Lá... Né... E vi que nem todo mundo... Começa a interagir e tal... E... Foi igual eu falei... Tô pegando raiva do Facebook... Para falar a verdade... Bom... O Tik Tok... Se fosse no... O Tik Tok Kawaii... Ele é mais fácil... Se eu... Se eu me empenhar hoje... Lá... E... As pessoas gostarem... Cara... Talvez em um mês... Tenha mil pessoas... E aí você começa a virar um... Um produtor... Onde começa... Você começa a ganhar uma... Uma graninha a mais... Né... Lógico... Tem os seus links... Tem um monte de coisa... Mas... É... É bem mais fácil de você conseguir mil ali... Né... As questões das mil pessoas... As pessoas visualizarem seu... Seu vídeo ali... Vamos supor... A quatro mil horas... Cara... É muito mais fácil do que essa plataforma que eu vou estar falando agora... Mas antes de eu falar dessa... Essa plataforma aqui... Que é uma das maiores... Provavelmente... Né... Eu acho que deve ser a maior... Cara... Não deve ter algo... Maior que isso não... Curtam o vídeo... Se vocês curtiram o vídeo... Né... Se vocês acharem legal... Dê aquele like no vídeo... Aperte... O sininho de notificação... Compartilhe... Se inscreva no canal... Siga... Pra gente... Tá trazendo... Algo maior... Foi igual eu falei... Eu vou dar num... Vou fazer algum vídeo... Sempre sobre alguma coisa... Pra gente não deixar o canal... Totalmente parado... Né... Totalmente parado... Parado... Porque senão fica ruim... Né... Se o canal não tiver muita novidade... Fica ruim... E como que a gente vai conseguir atrair mais público... É se... O canal tiver em andamento... Né... No mínimo... Sei lá... Um vídeo... Por semana... Mas vai ser... Um vídeo... Dois vídeos por semana... Mas vai ser dois vídeos... Dois vídeos... Que vai ser aqueles vídeos mesmo... Entendeu... Mas pra isso... A gente precisa que... Mais pessoas se inscrevam... E vejam... Até o final... Quarenta minutos aqui... A pessoa fala... Quarenta minutos o cara falando... Né... Eu vou... Falar aqui rapidinho... Pra gente já... Terminar esse vídeo... Né gente... Estamos falando de quem é agora... Um dos maiores... Youtuber... Cara... Youtuber... É... É tudo né... Basicamente... Passa tudo por aqui... Tudo passa pelo Youtuber... Cara... É uma empresa gigantesca... É... Até foi criada aí... O Google comprou o site em novembro de 2006... Né... Nossa... Muita gente começou em 2006... Ela estourou nas redes sociais... Bombaram... Hoje os caras estão... Bilionários aí... E ela... Cara... É... Acabei nem vendo aqui o valor dela... Eu acho que acabei excluindo ali... O valor total dela hoje... Cara... De quanto está valendo essa empresa... Mas bom... Ela é gigantesca... Ela está junto com... Com o desenvolvimento... Ela está junto com a Google... Então quer dizer... Cara... É muito grande... É um... Uma empresa poderosíssima... Né... E as pessoas... Vamos dizer quase todo mundo... Tá... Tá no YouTube... Né... Ou muitas pessoas que usam... As ferramentas TikTok... Kawaii... Aí... Elas vêm aqui dentro... Para poder tirar... Conteúdo aqui... Para poder colocar em outras páginas... Né... Acabam baixando os vídeos... Compartilhando em outros lugares... Né... Então é assim... Essa daqui... Vai ser difícil... Alguém derrubar ela... Cara... Vai ser muito difícil... Aí depois a gente tem as outras... Plataformas... Né... O Instagram... Eu acho que o Instagram também... Ela está caindo um pouco também... Apesar que é uma plataforma... Que é usada mais para se vender... Né... Apesar de a gente ainda ter... Né... A gente está migrando... A gente está... Meio que está lá... Não é que ninguém foi lá... Excluiu as pontas... Nem nada... Elas continuam... Só que talvez... Não tenha mexido mais... Eu mesmo... Faz tempo que eu não faço mais nada... No... No... No Facebook... Lá... No Instagram... Estou usando para poder... Divisgar uma página de reggae... Assim... Mas bem devagarzinho... Mesmo... Sem muita pressa... Né... É... O WhatsApp... O WhatsApp... Né... Cara... A gente nem pode... Falar... Porque o WhatsApp... Cara... É universal agora... Né... Quem não tiver o WhatsApp... Não... Não está... Não está integrado... Nessa nova sociedade... Porque... Você coloca um crédito ali... E consegue falar... Um mês todo... Né... Através do... De mensagem e tal... É lógico que... Agora melhorou... Né... Porque uma das coisas que eu tinha mais raiva no WhatsApp... Velho... Era que o WhatsApp... Antes você... As pessoas ficavam criando um grupo... Cara... E aí a gente entrava no grupo... E daqui a pouco o cara começava a mandar um monte de coisa sem nexo... Como era horrível aquilo ali... Cara... Como era horrível... Né... Então hoje em dia... Basicamente acabou... Poucos grupos existem... Eu mesmo não participo de nenhum grupo... Estou fora desses bagulho de grupo aí... Estou fora... Cara... Às vezes você coloca as pessoas ali... Somente para você falar... Pô... Fulano... Estava marcando... Cara... Sai de tudo isso aí... Sai de tudo quanto é grupo... Porque... Você era louco... Velho... Nossa... Tinha uns grupos aí... Cara... Ficava mandando um monte de... De... De coisas desnecessárias... Às vezes tinha pessoa que ficava mandando a mesma coisa... Cinco... Seis... Sete vezes... Oito vezes... É o mesmo vídeo... É a mesma coisa... Cara... Que coisa chata... Era grupo de Whatsapp... Né... Não sei quem... Olha... Mas assim... Tirando essa parte que eu achava horrível... Hoje o Whatsapp não dava a gente viver... Né... Pô... Pra gente procurar serviço... Pra... Mandar uma mensagem rápida... Né... Um recado rápido... Se quiser falar com alguém... Você em vez de ficar... Ligando ali... De seu celular... Gastando maior fortuna... Você consegue falar com uma pessoa... Lá do outro lado... Lá longe pra caramba... Entendeu... Só mandando uma mensagem ali... Ou mandando uma mensagem de áudio... Ou você ligando mesmo... Entendeu... Ou uma semana de vídeo... Cara... O Whatsapp também é excelente... Cara... A gente tem que... Essas ferramentas... Tem umas ferramentas que elas são... Essencial... Cara... Só que às vezes o ser humano estraga... Né... As pessoas às vezes acabam estragando... Né... E falando em vídeo... Né... Os vídeos... As pessoas estão reclamando dos vídeos do Kawaii... Do Tik Tok... Que... Não está tendo censura... E tal... Mas... Quem faz a censura... Somos nós mesmos... Né... Na verdade sim... Por que nós fazemos a censura? Aqui no Youtube... No Facebook... No... Tem um monte de vídeo... Que não me chama atenção... Pra mim... Aqueles vídeos ali... Cara... É perder tempo... Entendeu... É falar com parede... É... São conteúdos pra mim... São... Pra algumas pessoas são conteúdos... Pra mim não é conteúdo... Então o que eu faço? Faço batido... Então a minha censura está feita... Né... Se a plataforma não faz... Um dia... Né... Ela tem os motivos dela... E eu não... Eu não sei como que eles vão... Cuidar com certos... Certas coisas ali... Né... Mas é... Quem faz a censura é a gente... É igual a televisão... Ah... Eu não gosto do jornal Y... Ah... Eu não gosto do canal Y... Cara... Quem faz a censura é você... Desculpa gente... Quem faz a censura é você... Vocês vão lá... E corta... Porque... Por exemplo... Ah... Eu estou ali no canal de televisão... Que eu não gosto... Eu vou ali... Pego o controle remoto... E... Tup... Troquei... Pronto... Né... Simples... Sem grande dificuldade... Então esses canais também... Essas mídias sociais... Que... Né... Que... Não te agrada... Então você chega lá e exclui... Ah... Uma pessoa foi lá... Postou... Não quer mais aquele conteúdo... Ou você pede por gentileza... Para a pessoa não te mandar mais aquilo... Né... Ou você deixa de seguir a pessoa... Exclui... Pronto... Já era... Sem briga... Sem... Né... Sem causar o... O... Então a gente que faz a nossa própria censura... Né... Bom... Então é isso... Então... E aí tem o Instagram... Né... O Instagram também... E aí tem outras... Né... O Instagram... Eu acabei falando... Que é uma mídia mais... Mais fechada... Mais para a empresa... Tal... Alguma coisa assim de sentido... Mais para a foto... Mais para a celebridade mesmo... Né... A gente está ali no meio de enxerido... Né... Eu estou no meio de... No Instagram de enxerido mesmo... Não sei nem que eu estou... Né... Foi igual eu falei... Estou tentando divulgar... Meu... Meu... Meu canal do YouTube... Né... Que é o... Não é esse aqui... Não é esse canal aqui... O misturado com o coletivo... É o Made in Reggae... Né... Que é um canal somente de reggae... Então eu estou ali de enxerido... É... Dizem que paga... Eu não sei... Eu comecei... Né... Já tive Instagram... Mas eu nunca... Nunca me interessei muito... O Instagram... O Instagram... Né... Estou lá... Se pagar... Beleza... Se não pagar... Para mim também... Beleza... Então... O WhatsApp... Né... E aí tem os outros... Sim... O Twitter... Né... O Twitter... Né... São notícias rápidas... Tal... Ali... É... Que mais tem... Cara... E tem mais outros meios... Mas assim... Todos esses que eu falei... Lá... Mesmo que seja... Vai... Facebook... TikTok... Kawai... Flipkapp... É... Youtuber... Instagram... WhatsApp... São tudo umas grandes redes... São redes sociais gigantescas... Que faturam milhões... Mas eu acho que agora... A onda do momento... Que está pegando mesmo... Que está crescendo... Que a gente consegue ver... Que está crescendo... E está arrastando meio mundo de gente... De outras plataformas... E essas plataformas vão sentir... E elas vão ter que se mobilizar... De uma forma ou de outra... Para poder... Buscar seu público de volta... Né... É... O que está mobilizando as pessoas hoje... É justamente o TikTok... E o... E o Kawai... E mais algumas... Que seja muito... Muito parecida... Né... É... Tem algumas outras... App's aí... Prometendo... Né... Principalmente... Os de jogos aí... Prometendo... Fortuna... Entrei num monte... É furado aí... Não pagar ninguém... Só usa seu tempo... Bom... Gente... É... Vou terminar por aqui... Né... Se você gostou... De aquele like... Eu sei que foi... Ficou um vídeo... Um vídeo... Um vídeo... Extenso... Né... Mas também o assunto era muito... Eu só... Superficial... Né... Não fiz grande pesquisa não... Foi só pra gente... Falar a respeito do... Do que você... Acha... O que você acha que vai acontecer com o Facebook... Né... Qual... Qual é... Coloca aqui embaixo... Aqui nos comentários... Qual é as mídias sociais que tá correndo risco de... Vim assumir... Desaparecer... Das redes sociais... Assim como aconteceu com o Orkut... Quais dessas estão correndo um risco de desaparecer... Né... Com o surgimento de novas... Alternativas... Né... Alternativa até de ganhos financeiros... E muito mais fácil... Qual dessas... Na minha opinião... Uma delas... Que... A gente pode... Perceber daqui a uns dias... É a gente olhar ali na... A Bolsa de Valor... Ali na... Dasdaq... Né... A gente olhar as ações da... Do Facebook... Né... Apesar que o Facebook tá integrado com mais outras coisas ali... Mas... O Facebook só em si... Só a plataforma Facebook... Eu tô achando que ela tá correndo um grande risco de... De cair... É... É o que eu acho... Minha opinião... Entendeu... Ou se ela vai subir... Ela pode... Ela pode até crescer... Quarenta vezes mais do que ela é... Mas ela... Eu acho que ela tem que mudar alguns meios ali... Pra poder atrair o público dela... Ela não só pensa em ganho não... Ela tá pensando em dividir também um pouquinho... Né... Gente... Muito obrigado... Né... Que a paz esteja com vocês... Que já... Ilumine a todos e a todas... Né... Que a paz esteja sempre com vocês... Em harmonia... Vamos ser pacientes um com o outro... Né... Que as pessoas não curtirem nesse momento... Na hora certa... Ela vai vir curtir... Ela vai te ajudar... Né... Mas é tudo no seu tempo... Nada vem antes... Nem depois... É tudo no tempo certo... Beleza... Eu vou deixar meus agradecimentos desde já... Mais uma vez... Se vocês gostar... Compartilhem... É... Dê aquele like... Se inscrevam no canal... Tá... E... O resto deixa na mão de Diá... Diá vai guiando a gente... O que tiver que ser, será... Se a gente tiver que chegar aos mil... Inscritos... Né... A gente vai chegar... E na hora certa... O que tiver que acontecer... Vai acontecer... E a gente vai fazer o que tiver que fazer... Certo... E aí depois a gente mostra... A nossa real intenção... Para tudo isso... Beleza... Então uma boa noite... Um bom dia... Uma boa tarde... Que seja bom em qualquer hora... Do dia... Das 24 horas... Que seja bom para você... Tá bom? Que você seja em paz... Você... A sua família... Que todos se protejam... Se cuidem... Tá... E amanhã será... Bem... Melhor... Então... Fique na paz...